Eu quero mais, porra, velho Se legal, eu não quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais E aí, parceria? Eu quero mais E aí? O chão dá pra cá, o chão dá pra cá Porra E é pra papai E são pra os malandres E é pra papai E são pra papai Oh, que o corpo gole E o corpo gole E o corpo E o corpo E o corpo E o corpo Oh, chora, sanfona, chora, viola e bandeira Mas você vai no terreiro Porque na sala não dá Baiana bela que tem o corpo maneiro Morena do pé ligeiro É isso aí, gente Oh, é de sentir quando você sonha Faz o samba no asfalto Faz o pagode vibrar Oh, Jesus Oh, meu pai Bota o braço e o braço é o mar Vai, dar-lhe, dar-lhe Eu quero mais Ai, ai, ai Eu quero mais Ai, ô pera mãe, ai, ai, ai Ô samba papai, ô quebra mamãe Ô samba papai, quebra mamãe Quebra papai, samba mamãe Quebra papai, samba mamãe Eu disse quebra papai, samba mamãe Obrigado, obrigado, um beijo Quebra papai, samba mamãe Quebra papai, samba mamãe Até o chão mamãe Até o chão, até o chão, até o chão Até o chão mamãe, legal Até o chão mamãe Até o chão mamãe Até o chão, até o chão, até o chão Simbora, até o chão mamãe Até o chão mamãe Até o chão, até o chão, até o chão Desce, desce, ô nenê Desce, desce Se fosse minha filha dizer O pirulito do patatá, papai O pirulito do patatinho Porra Rapaz, olha o legão Olha o seu pelo swing Porra Assim, ó